Ó galerinha, vocês já conheciam esse daqui, né? Ó que bonitinho, né? O famoso Valt, mas e essa aqui? Ué? Dois? É, essa aqui é a Mel, é a irmã dele, que é o Valt, que é a irmã dela, é não Nika? É isso aí, então gente, não me critiquem, já não tem espaço pra uma, agora tem dois, o Valt e a Mel.